Oiê, tudo bem galera? Como vocês estão? É o seguinte, a gente vai fazer uma tiragem hoje pra saber que tipo de conexão vai entrar na sua vida. Próxima conexão que vai entrar na sua vida, que vai auxiliar, que vai ser importante pra você, tá? Então, é isso. A gente tem a pilha 1 com o quartzo de coração rosa. Temos a pilha 2 com o... Vou chamar de... Na verdade é um sabonete verde, mas eu vou chamar de círculo verde. Temos a pilha 3 de... Calcita laranja. Pilha 1, pilha 2, pilha 3. Concentrem-se e vamos lá. Então, aqui se escolheu o 2 de copas, né? Com o quartzo de coração rosa. Tá me parecendo que é uma conexão romântica, mas 2 de copas também pode ser algo relacionado à amizade, né? Duas pessoas que se entendem muito, são diferentes, né? Mas que se complementam, que se completam e tal. Geralmente amor, vamos ver se é um amor de almas ou se... Sei lá, uma amizade ou algo nesse sentido, tá? Bora tirar. Vou tirar com o das bruxas. Vamos lá. Qual a próxima conexão que vai entrar na vida da pilha 1? Próxima conexão que vai entrar na vida da pilha 1. Me ver aquela musiquinha assim... Is it like Sunday morning? Quem é essa pessoa que vai entrar na vida da pilha 1? Conexão. Próxima conexão. Próxima conexão. Próxima conexão. Próxima conexão. Próxima conexão. Próxima conexão. Tá, beleza, vou tirar com o próprio tarô, e vou pegar, tá, o outro lá também, vamos lá, químico. Que conexão, como que vai ser essa conexão, gente? Vai entrar na pilhão. Como vai ser essa próxima conexão que vai entrar na pilhão. Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Quando? Quando que vai vir essa conexão com a pilhão? Quando? Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Deixa eu só ler Spider, que eu não lembro mais. Focus Plane Digesting. Tá. É o seguinte, vai vir um dois de copas pra você. Acredito que é um amor, porque vem o Romantic Feelings aqui, tá? Pra outras pessoas pode não ser, depende de o que você quer ou não. Mas assim, depois que ou você processar uma perda, você processar uma perda, etc. Ou depois, talvez seja uma pessoa do seu passado que retorna, entendeu? Você precisou processar a perda dessa pessoa. Se você perdeu essa pessoa, precisou perder pra entender que era importante na sua vida, 0555 é. Precisou, olha só, pra alguns de vocês, precisou ter um afastamento, uma perda da pessoa pra poder gerar uma transformação, pra poder voltar a se reunir. Pra outros de vocês, é alguém novo. Você vai processar essa perda, né? Vai perdoar o passado e aí vai conseguir se abrir pra alguém novo. É alguém very, nossa, aí me veio, very soothing, very healing. É uma pessoa, vai ser uma conexão que é muito, vai ser muito boa pra você, vai encaixar perfeitamente, né? E uma conexão muito, que vai, de fato, assim, te curar. Te curar dessas dores, né? Do passado, do coração, etc. É uma pessoa autônoma que estuda bastante. Então, é uma pessoa estudiosa, tá? Que vai construir algo com você. É alguém que vai trabalhar junto com você, construir algo com você e coisas assim. O que que acontece? Você, olha só. Primeiro, se for essa pessoa do passado e tal, você não vai confiar nessa pessoa de cara, assim. Vai demorar pra... Como é que fala? Vai demorar pra você voltar a ter confiança nessa pessoa, acreditar, né? Na índole dela, blá, blá, blá. Que provavelmente aconteceu algo do passado. Mas, assim, você sente, tá? Se tá voltando, você sente que é essa pessoa. Vai demorar pra você construir de novo, encaixar a confiança um no outro, né? Pra alguns de vocês, você não... Se for uma pessoa nova, você não vai confiar nessa pessoa. Por quê? Porque você tá um pouco na defensiva de coisas que ocorreram no passado, processando, né? Uma perda aqui. Pra você poder se abrir pro novo, tá? É uma pessoa que você vai ter sentimentos românticos por ela. E começa muito de brincadeirinha, né? É leve. É o que eu falei. É uma conexão muito leve. Parece... Como é que eu falo? Gente, é dois de copas. É tipo completude perfeita. Muita gente lê carta como... Dois amigos. Talvez, primeiramente, vocês sejam dois amigos, né? Começou. Tudo começou assim, né? Então, é uma pessoa que vai te trazer muita felicidade. O que que acontece? Muitos de vocês aqui sabem que vocês são as bruxas aqui, né? Você sente isso dentro de você. The dreamers, né? É algo que você sonha ou já sabe que vai vir. Então, se você tá sonhando que, tipo, ah, é um ex que você nunca esqueceu, tchararau, é... Provavelmente é isso mesmo. É um ex que você nunca esqueceu. Ou uma ex e aí você vai voltar pra ela. Ela vai voltar pra você, tchararau. Ou ele. Tanto faz. Vice-versa. É... E aí vocês vão prosseguir a partir daí. Mas como é a conexão, né? Como vai ser essa conexão? Alguns de vocês ex, alguns de vocês gente nova. É... Mas, de qualquer forma, essa conexão é muito calma. É... Quando vocês estiverem juntos, né? Muito calma. Ou retornarem pra vida um do outro. Tanto faz. Muito calma. Trabalhem conjunto bastante. É... Vão construir algo sólido. Né? É o começo de algo sólido, né? É uma pessoa que pode te proporcionar algo sólido. Se for uma pessoa nova, é a mesma coisa. É uma pessoa que vai ser sua companheira. Vai ser sólida e etc. Mas vai vir depois de um longo processo de perda, tá? Me veio que talvez perda de si mesmo, si mesma, né? Você se transformando em uma outra pessoa. Quando você tiver curado, né? Adquirir curado, curada. Adquirir seu poder, etc. Vocês vão poder se unir. Vai poder haver essa união. Veio assim. Get more information. Veio ask your angels. Então, o que significa isso? Você precisa pedir a ajuda dos seus anjos. E ter mais informação como? Olhando pra dentro. E que tipo de informação é essa? De cura, né? De você ver... Tipo assim, às vezes você tem que se empoderar, né? Porque, assim, às vezes a pessoa que tá do outro lado é muito poderosa, né? É uma pessoa poderosa. É uma pessoa segura de si. E se você for uma pessoa que, sei lá, é tímida, ou codependente, ou uma pessoa que, sei lá, precisa muito de fulano, senão eu não vou ser feliz, às vezes eles não vão dar certo junto. Então, por isso que tem que haver uma cura da sua parte primeiro. Primeiro, por acessar o passado, né? Perda de alguma coisa, né? Às vezes perda dessa mesma conexão. Às vezes perda de... Cara, perda de... Esse sentimento de vazio, né? Que seria a perda quando você não tem mais alguma coisa. Então, esse sentimento de perda dentro de você, né? Às vezes você precisa terminar, sei lá, com alguém pra ter esse outro alguém, né? Precisa processar essas perdas. E o que veio de data? Veio daqui a um ano, tá? Então, eu pergunto vocês daqui a um ano e pra mim veio no ano que vem. Então, assim, pra alguns vão ser mais rápido. Vai ser, tipo assim, no ano que vem, né? Vem essa pessoa aí. E aí você vai processar alguns medos, né? Vai processar alguns medos, vai entrar pra dentro, vai aprender. E aí vem essa conexão. Então, a próxima conexão na sua vida, acredito que seja, tipo, um amor de almas, né? Alguém mais sólido, fixo. Alguém que possa te proporcionar carinho, né? Alguém que possa te proporcionar carinho, que vai trabalhar muito bem com você. Vocês serão muito felizes. Vai clarear muita coisa na sua cabeça. E algo sólido. Bastante sólido, porque caiu muita energia de ouros aqui, tá? Ok. Deixa eu... Vou botar esse pão aqui. Beleza, gente. Vou partir pra próxima tiragem, tá? Então, tem que haver um trabalho seu interno ainda. De olhar pra dentro e processar. Perdas e coisas assim. Easy like Sunday morning. Não consigo tirar essa música na cabeça. Então, vai ser algo muito leve. Vai parecer uma manhã de domingo, assim, sabe? Algo suave. Vai ser uma conexão fácil, né? Leve. Sem tortura. Easy like Sunday morning. Ok, vamos pra galera que escolheu mentor. Mentor, você sabe o que é. É, mentores. Alguém vai vir te ajudar. Então, ou vai vir uma pessoa física mesmo, ou você vai entrar em contato com o seu mentor de maneira... Cara, espiritualmente. Vocês trabalhando juntos cada vez mais pra você entender qual que é o seu propósito de vida. Sei lá. Vamos lá. Quem vem na vida da Pire 2? Próxima conexão. É... Provavelmente mentor espiritual. Próxima conexão. Gente, é um mentor. É alguém que já se foi, esse é o mentor mesmo. Mentor espiritual de verdade. Pode ser até alguém que você conhecia nesse plano. Se foi, tá te mentorando lá de cima. Você vai entrar cada vez mais em contato. Mas é mentor, até ghost. Com certeza. Aqui é espiritual. Muito espiritual, tá? Próxima conexão mais importante é você com a sua fé. Quem vem aí? Na vida da Pire 2. 13 e 13. Gente, olha a música que tá me vindo. Tá me vindo assim. Aosgana, peima, beus. Podendo agarrar. Uh, aosgana, nananana, nananana. Podendo agarrar. Taratá, tarará. Nananana. Adoroa. He, he. Coisa agarrar. Quem vem na vida da Pire 2. Coisa agarrar. Tá, eu acho que, é... O que que significa esse, I got high, né? Que é tipo, eu fiquei alta. Né? Geralmente é de droga. Mas eu acho que não é isso que eles querem dizer. Eu acho que você tem que elevar a sua energia. Got high. É um rei de ouro, você se pintou. Tá. Masculino. É, você tá se recusando. Gente, parece galerinha da Pire 3 que resolveu pegar a Pire 2 hoje. Aham. Aham. Tá, só vou ver quando. Então não é romântico. Então vai ser quando. Quando que a galera da Pire 2 vai conseguir comunicar melhor com os mentores. Quando? Ó. Tá próximo. Tá próximo esse contato. Ok. Seguinte, vamos lá. Vamos focar aqui. Próxima pessoa, eu acho que é espírito, tá? Na verdade é um mentor espiritual seu. Nitidamente espiritual. Acho que não tá encarnado, tá? Pra alguns de vocês pode tá. Não é. É fantástico. Não tá encarnado. Já tão me avisando aqui. Não é alguém encarnado. Então não é alguém que existe. Alguém que você vai vir através de sonhos e coisas assim. O que que acontece? Esse mentor tá tentando fazer contato com você há muito tempo. Não é assim. Ah, é ontem. Há muito tempo. Pode ser por carta de tarô. Ou sei lá como é que você vai fazer isso, etc. Mas essa pessoa vai vir. Essa pessoa, né? Esse mentor. Ele quer te ajudar a você entender a sua própria beleza. Você entender a realidade que você é. Essa pessoa quer ajudar você a ver coisas que você não vê. Tipo assim. Como você é autêntica, autêntica. Como que você é importante. Sabe? Assim, porque você não se acha aí. Você tem muito conflito interno. Você é tipo essa pessoa aqui. Essa menina aqui, né? Você não confia em si mesma. Você tem muitos conflitos internos. Pode ter muito trauma. E não sabe o que fazer com isso. Então, se você ficar focado. Quanto mais você se conectar com seus mentores. Mais você vai se sentir de fato bem. Tá? Quem é essa pessoa? É isso. É alguém que já tá desencarnado. Pode ser, vamos supor, uma avó. Uma avó que você tinha. Muito querida. Morreu. E tá lá do céu falando com você. Alguns de vocês é uma avó mesmo. 16, 16. Ou um avô, né? Que veio aqui. Rei de ouros. Mas, o que que tá falando? Tá falando que você precisa entrar em contato com esses mentores. Pra você entender a sua beleza. Pra você entender o seu empoderamento. Pra você entender quem você é, né? Mas você tá se recusando um pouco. Você tá muito... Tá se recusando a trabalhar com esse mentor. Mas ele só vai te promover. O que significa essa promoção? É um mentor que vai te dar luz no seu caminho. É um mentor que vai promover você... Compreender melhor quem você é. Você vai elevar a energia. Você vai elevar a sua energia, né? Because of a high, né? Você vai ficar alta. Ou, assim, vai te tirar. Às vezes você tem algum vício, né? High. Também fala de... Fiquei chapada, né? Vai te tirar dessa chapação. E você entender. Tipo, realmente abrir o olho, né? Alguma coisa assim. Então, vamos lá. Você tá se recusando um pouco a trabalhar, né? Mas ele te dá várias ideias na sua cabeça. Ideias que você não cumpre. Não vai seguir, etc. 17, 17. Sim, ele te passa várias ideias. É um mentor que... Tipo assim, vamos supor. Você acorda de manhã e fala assim... Ai, quero seguir tal caminho. Provavelmente foi o mentor que colocou. E só que você não leva a fé. Aqui tá pedindo pra você confiar na espiritualidade. Você não quer trabalhar em conjunto, ó. Promoção. Ele te iria promover, entendeu? Ele quer só promover. Ele quer só te acender. Ele quer que você vire luz. Visão ao contrário. Você recebe visão e nega a visão. Você recebe as pedras no caminho, né? Tipo assim, olha... É esse lado. É aquele lado. Lá, lá, lá. A pessoa te dá o caminho correto e você não quer ouvir. Então, você recebe essas ideias, tá? Recebendo insights. Mas você se recusa a ouvir e trabalhar com o seu mentor. Então, o que que tá falando? Cara, trabalha. Eu tô falando com você nos seus inconscientes, né? No seu subconsciente. Eu tô trazendo emoções à tona. Que você precisa arrumar e que você precisa... Pra se tornar uma pessoa melhor. Coisa assim. Fora isso, tô te dando visões do futuro também. E você não quer ver. Então, assim, o que que acontece? Vai ter um contato melhor. Vai ser numa noite, tá? No futuro próximo. Que talvez ele entre em sonhos, né? Consiga conversar com você, etc. Mas no futuro próximo, acho que você vai entender as coisas de maneira melhor. Vai ser um contato de diplomacia. Ou seja, nossa. Não vai ser um sonho terrível. Não vai ser... Ui! Perdão, caiu aqui. Eu fui encostar no outro pé. Não vai ser um, nossa, um sonho de terror ou coisa assim. Você vai sonhar com certas coisas, certas respostas. E vai obter respostas, né? O que que veio? Quando que vai ser esse contato com esse mentor? Que vai te melhorar. Que vai fazer você ficar no caminho correto e blá, blá, blá. Vai ser num futuro próximo aqui, near future. Acho que é um mentor masculino que quer falar com você, tá? Oportunidade. Vai te dar muita oportunidade. Vai te dar abundância. Pra alguns de vocês, talvez vocês querem alguma promoção no trabalho. Ah, quero uma promoção no trabalho e não tá saindo, blá, blá, blá. Ouve as ideias que o seu mentor te coloca na cabeça. Tipo, mano, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Porque talvez vai te dar o caminho pra essa promoção, né? Porque a oportunidade tá caindo vários ouros, assim, né? Uma anja dourada aqui caindo vários ouros e tal. Então, pra você ganhar mais dinheiro e etc. Mas pra muitos de vocês é uma melhora na sua... Me veio a autoestima. Mas me veio, é isso. Melhora na sua saúde mental, né? Saúde mental. Então, pra você ficar constantemente positivo. Então, você vai se tornar basicamente uma pessoa mais alegre. Uma pessoa mais aberta, disposta pra vida e coisas assim, tá? Eu acho que é isso, assim. Vai melhorar essa sua... Cara, qualidade de vida mesmo. Você vibra como se você vibrasse um pouco mais baixo que poderia vibrar. Você pode vibrar altão e aí nada... Meu, nada te tira. Quando você vibra alto, meu filho, nada te tira do seu cavalo, sabe assim? Nada te tira do caminho que você tem que ir. E esse mentor quer muito entrar em contato. E você precisa prestar atenção. Porque ele vai falar o que você deve fazer. Ele vai tirar um pouco os seus medos, suas angústias internas. Talvez se você for masculino aqui... Você entenda seu poder como o verdadeiro rei de ouros, né? Coisas que têm a ver com isso. Beleza, galerinha da Piga 2? Mas é o mentor espiritual. Provavelmente vai vir em sonho, vai vir de noite. Através de uma meditação, alguma coisa assim. Aí depois vocês contam. Beleza, galera? Deixa eu tirar daqui. Vamos lá. Last but never the least. Temos um 3 de copas. Geralmente 3 de copas representa amizade, tá? Então eu acredito que pode vir um grupo de amigo mó legal aí pra você. Vamos ver o que vai acontecer. Um amigo assim, amigo de verdade e tal. Quem vem aí pra Piga 3? Próxima conexão importante pra Piga 3. Limpa, né? Eu não sei se eu deixo esse aqui. Eu acho que eu não vou deixar esse rei. Porque tava de energia da outra pilha. Tá? Eu perguntei quem é esse rei de copas ou o imperador. Ok. Beleza. Quem é esse imperador, esse rei de copas? Olha, vou até puxar mais pra lá, pra cabeça. Coisa aqui. Quem é essa pessoa, o imperador, esse rei de copas? Quem é essa pessoa que veio pra Piga 3? Quem é essa pessoa que veio pra Piga 3? Aqui de Borondec era esse, tá? Agora, quando vem, quando vem, essa pessoa que veio pra Piga 3? Quando vem, essa pessoa que veio pra Piga 3? Vamos lá, pra começar. Se você fez alguma pergunta, essa resposta é sim. Às vezes você já conhece essa pessoa, né? X, não sei que pergunta você fez. Mas esse sim também garante. Fala assim, mano, essa pessoa tá vindo, tá? Esse sim aqui. Cara, é uma pessoa que vai cuidar de você, tá? Ele é mais, essa pessoa é mais pra amigo, é uma pessoa carinhosa e tal. Mais pra sua amiga, amigo, do que, eu acho que é um homem, tá? Caiu o imperador, caiu o rei de copas. É um homem mais velho, me veio na cabeça, assim. Não acho que, nossa, é uma energia feminina, não, tá? É um cara mesmo. É um cara mais velho que vai te dar alguma espécie de perspectiva de vida. Pra alguns de vocês pode ser chefe no trabalho, tá? É alguém que vai se apegar muito a você. Eu senti com esse sentimento de cuidar como se fosse um pai pra um filho, um pai pra uma filha, coisas assim. E essa pessoa vai te aprumar, vai te dar perspectiva, vai fazer você olhar as coisas de uma maneira que você não olhava antes, né? Vai fazer você dar um 360 na sua cabeça, assim. Porque vai fazer, é isso, você olhar de maneira diferente pras coisas, né? É uma pessoa devota a você. Ela sente no dever de te ajudar. Não sei te explicar. Ela sente no dever de te transformar. Uma pessoa que tem muito carinho por você. Cuidado aqui, né? É tipo um seis de copas. É como se fosse uma amizade, é uma gêmea, assim. Uma pessoa que foi colocada na sua vida pra te tornar mais completa, tá? E essa pessoa tem devoção a isso. Ela tem devoção a essa coisa que ela tem que fazer. Não precisa ajudar fulano, não tem. Precisa ajudar ciclano, coisas assim. E é um cara. Acredito que seja um cara mais velho. Um divino masculino, assim, muito carinhoso, né? É uma pessoa que vai te prestar serviço, vai fazer serviço pra você. Ou é uma pessoa que serve, faz serviço pras outras pessoas. Essa pessoa não consegue não te ajudar, tá? É uma pessoa que vai ser colocada no seu caminho para, tão somente, assim, te levantar. Vai te levantar. Vai te ajudar muito a enxergar as coisas como elas são. Enxergar de maneira profunda. Vai te dar uma perspectiva de vida. Vai ser muito apegado a você. Apegado, carinhoso, tá? Ela tem a obrigação. Provavelmente, eu sinto que essa pessoa tem um dever. Provavelmente, cumprir algum karma do passado, de vida passada. Vem aqui apenas te ajudar. É uma pessoa muito do bem, assim, tá? Esse divino masculino aqui. É uma pessoa que vai fazer você renascer. Então, é uma pessoa que vai te dar muito carinho, mas tá mais pra amizade, eu repito. É uma pessoa que vai ser mais sua amiga. Então, vamos supor, ah, é um cara, né, romântico. Pode ter, né, sentimentos românticos. Mas é mais cuidar de carinho, mais como amizade, do que essa paixão, né, fogosa e blá, blá, blá. Então, pra maioria de vocês, um grande amigo aqui. Um parça mesmo. Um parceiro, alguém mais velho que vai... Nossa, tem esse carinho de pai e filho aqui, que eu senti de pai e filho. É alguém que, mano, faz assim, faz assado. Vai ser melhor pra você. Então, é uma pessoa que vem prestar um serviço pra você. É uma pessoa que vem te auxiliar. E vai te promover muitas mudanças na vida, pra você ouvir sua intuição. Provavelmente, sei lá, vai apitar quando essa pessoa chegar, né. A intuição soa e fala assim, não, é essa pessoa. É essa pessoa que me quer bem. É essa pessoa que tá fazendo eu ver as coisas diferentes. É uma pessoa que vai mudar a sua perspectiva, assim. Vai fazer você dar um 360. Ver as coisas que você não via antes. E vai, mano, te ajudar a melhorar pro bem, sabe assim. Pra alguns de vocês é no trabalho, tá. Tipo, um chefe vai pegar, sente obrigação, né. Se sente devoto, obrigação de auxiliar. Quem tá, sei lá, abaixo dele, tipo, você ou acima. Eu acredito que ele esteja abaixo aqui, acredito. Vai te pegar na mãozinha e vai falar, olha, faz isso, isso e aquilo. Vai te dar o caminho das pedras, assim. Vai te... Auxiliar nesse renascimento. É uma pessoa que vai ser muito útil pra você. E ela é muito carinhosa com você. Assim, ela não... Ela vai te completar de alguma forma. Você vai sentir esse sentimento. Nossa, essa pessoa, assim, é um anjo. Foi colocada na minha vida pra tirar minhas paranoias, blá, blá, blá. Eu senti que é mais ou menos isso aqui. É a próxima conexão que vem, então. Um grande, um grande amigo, assim. Pode ser parceria de, é isso, chefe de trabalho. Mas é um divino masculino aqui. Que é devoto você colocar na sua vida pra te ajudar demais na conta. Alguns de vocês podem ser romance? Pode ser. Vem ver a palavra sugar daddy. Pode ser um sugar daddy, mas, repito. Mais amizade, mais calma do que, de fato, nossa. Aquela paixão, lá, lá, lá. É alguém que vai te ajudar. Colocou na sua vida ali pra ajudar. Pra outros de vocês, é um amigo mesmo. Amigo, assim, ó, quer tal coisa? Vamos fazer, blá, blá, blá. Não senti nenhum tesão aqui. Pessoa que tem tesão, não. Senti pai, filho. Alguma coisa assim. Alguém que vai ter esse tipo de comportamento com você. Beleza, galera? Por enquanto, é isso que eu tenho pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Tchau, tchau.